Oi cacheadas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai testar dois produtos que são lançamentos e que tem um cheirinho maravilhoso. Então se você gosta desse tipo de vídeo de teste já, se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo, comenta o que vocês acharam e não se esqueçam de me seguir nas minhas outras redes sociais, arroba cachar. E bora comigo. Meu cabelo já tá aqui já desembaraçado, alinhadinho do jeitinho que a gente precisa pra poder finalizar esse cabelo. E os produtos que a gente vai usar, o creme de pentear de maracujá da Salon Line junto com a gelatina de maracujá também da Salon Line. E eu quero começar dizendo que simplesmente eu achei que a Salon Line arrasou porque eles fizeram produtos com a minha fruta favorita, sim, eu amo maracujá. E agora eu tenho produtos de maracujá onde eu posso finalizar meu cabelo com maracujá. Vê se não é bom demais. Pra essa finalização, eu vou fazer a finalização que eu tô fazendo atualmente, que inclusive saiu o vídeo aí pra vocês, que é a minha finalização atualizada. Eu começo separando aqui essa parte da frente. Geralmente eu uso um olhinho, mas hoje eu vou testar só os produtos, sem óleo nenhum, pra gente ver o resultado final, realmente, só dos dois produtos juntos. Tanto o creme de pentear quanto a gelatina. Mas eu sei que vocês gostam de saber o que é que a marca tá prometendo em relação ao produto. Então vamos lá. Esse daqui é o creme de pentear, cachinhos hidratados. Ele promete hidratação, brilho e super definição. Ele também é antifreio. Também contém filtro solar na composição. Além de ativos como óleo de maracujá, óleo de coco, mix de vitaminas. Que proporcionam hidratação intensa e selamento das cutículas, deixando as ondinhas ou cachinhos e os crespinhos com muito brilho e mega macio. Já a gelatina, ela promete ser hidratante. E como o creme de pentear, a gelatina também possui óleo de coco, mix de vitamina, óleo de maracujá e bioativos natural brasileiro. Tanto a gelatina como o creme de pentear, eles são produtos veganos, né? A gelatina, ela é liberada. Ela pode ser usada em qualquer textura. Nessa parte aqui da frente, eu gosto de aplicar bem atenciosamente, pra sentir que o produto pegou em todos os fios. Porque querendo ou não, essa parte aqui da frente é a que vai ter mais destaque aí no seu cabelo. Ó, passei o creme de pentear, agora a gelatina. Hora da fitagem. E prontinho, cacheadas. Cabelinho bem finalizado com os produtos. O cheirinho aqui tá maravilhoso, aquele cheirinho de maracujá mesmo. O que eu gosto de fazer agora é jogar meu cabelo de um lado pro outro, a frente pra trás, só pra ir soltando um pouco assim a raiz, né? E depois eu sempre deixo secando naturalmente. E é isso justamente que eu vou fazer agora. E já vim mostrar o resultado pra vocês em 3, 2, 1. E aí, cacheadas? Vim mostrar pra vocês o resultado final do cabelo com a finalização que eu mostrei pra vocês. Usando o creme de pentear e a gelatina KIDS de maracujá da Salon Line. Meu cabelo ficou simplesmente assim. Lembrando outra coisa, gente, que esse é o primeiro day after. Então, eu finalizei o cabelo ontem e esse é o resultado no dia seguinte. Imagina aí como é que tava ontem, se não tava a coisa mais linda. O cabelo tá com muita definição. Eu gostei muito do volume que ele deu ao caimento, que o cabelo ficou à leveza. Sem perder o que a gente gosta, né? Que é a definição. E eu, particularmente, o volume, né? Eu sinto que esses produtos, eles realmente deixam os cachos bem hidratados. Principalmente a gelatina, ela não resseca, né? Tem muita gente que reclama que a gelatina resseca o cabelo. Essa não é só deixar realmente os cachos bem hidratados. Não deixa nenhum aspecto de ressecamento. E eu tô com essa roupa porque eu tô agora indo pro estágio e aí é um estágio hospitalar. Então, por isso que eu tô com essa roupa. E esse é o momento que eu consegui ir pra gravar o resultado final pra vocês. Mas espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, comentar o que vocês acharem. Super beijo e até o próximo. Tchau!